A Fernanda Caldas tem dados sobre o trabalho infantil aqui no Brasil, números assustadores divulgados hoje. Boa noite, Fernanda. Boa noite para vocês e para todos os nossos ouvintes. Pois é, dados assustadores, o Brasil registrou um aumento de 7% no trabalho infantil entre 2019 e 2022, segundo o IBGE. Os dados fazem parte da PNAD contínua. Em 2022, o país tinha 1 milhão e 900 mil crianças e adolescentes com 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, quase 5% dessa população. Mais de 750 mil exerciam atividades com risco de acidentes ou em lugares que eram prejudiciais à saúde. O número de menores trabalhando chegou a apresentar queda de 2 milhões em 2016 para 1 milhão e 800 mil em 2019, mas voltou a crescer em 2022. A proporção de pretos ou pardos superava o percentual desse grupo no total de crianças e adolescentes aqui no Brasil. Mais da metade dos trabalhadores infantis tinha 16 e 17 anos e 32,4% trabalhavam por 40 horas semanais ou mais. 76,6% também estavam em atividades informais, a maior taxa para esse grupo desde o início da série histórica em 2016.